Policiais militares encontraram nessa segunda-feira nove pessoas mortas, sendo seis adultos e três crianças na cidade de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Vamos ver todos os detalhes aqui na tela da Grandona. Nove pessoas foram encontradas mortas em duas casas na manhã de segunda-feira na cidade de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. Três crianças estão entre as vítimas, sete corpos estavam carbonizados. Segundo a polícia militar, dois corpos de mulheres foram encontrados em uma das casas com ferimentos de tiros e os outros sete, carbonizados, estavam no outro imóvel, inclusive as crianças. Um adolescente foi resgatado com queimaduras graves da mesma casa, onde as pessoas foram achadas carbonizadas. De acordo com o prefeito do município, João Gualberto, o crime pode estar associado ao tráfico de drogas e a preocupação da gestão é a segurança pública como um todo, já que a Bahia é o estado que registrou o maior número de mortes violentas no primeiro trimestre de 2023, de acordo com o monitor da violência. Eu podia falar desse caso, esse caso aconteceu às quatro horas da manhã, as informações são desencontradas, todo o assassinato que existe geralmente está associado, pelo menos é o que fala a segurança pública, está associado ao crime, está associado ao tráfico de drogas, é o que fala hoje, mas todo o crime é exatamente a mesma conversa, está associado ao tráfico, morreram pessoas, crianças, tem uma criança que, como você mesmo já falou, 12 anos, metade do corpo foi queimado, passou pelo nosso hospital, está no hospital do estado agora, mas a minha preocupação é a segurança como um todo, o que tem acontecido nos últimos tempos, não é somente desse crime. Esse crime choca muito a sociedade, choca muito a todos nós da cidade, eu como prefeito. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia não divulgou nomes e idades das vítimas, nem informações sobre a motivação das mortes. O órgão determinou o reforço do policiamento na região. Os dois imóveis onde os corpos foram encontrados ficam lado a lado, na localidade conhecida como Portal do Lunda, na zona rural da cidade, perto de uma escola municipal. O prefeito informou ainda que os corpos encontrados tinham sinais de tortura. Provavelmente mataram os corpos, algumas pessoas, inclusive por sinais de tortura, parece que existe isso também. Então são todas as informações preliminares que eu tenho repassando o que eu recebi da polícia, e que ao final tocaram fogo nas duas casas, e os corpos encontraram nessas duas casas. Então foi uma coisa localizada nessas duas casas, pessoas que parecem relacionadas ao tráfico de droga, mas essa informação que eu tenho é exatamente da polícia, que é privativa da Polícia Civil e Militar. Inicialmente, a principal hipótese é que tenha ocorrido uma chacina. As mortes podem estar relacionadas com uma disputa por território, travada pelo crime organizado. Um dos mortos seria primo de um chefe do tráfico local, preso desde abril de 2022. Está com cara de chacina, né? Cara de chacina são seis pessoas, dois adultos, seis adultos, aliás, e três crianças. São nove no total. Que loucura. Agora, o porquê que mataram? Isso tudo leva a gente, toda vez que a gente vê uma chacina dessa, a gente só imagina coisa com ligação do tráfico de drogas. Disputa de território, briga de facção, só termina dessa maneira. E o pior, morre gente inocente, porque três crianças estão entre os adultos.